Gente, será que dá azar mesmo esse negócio de deixar o chinelo virado, quebrar o espelho? Ai, meu Deus, quebrou o espelho! A família que a gente vai conhecer agora garante que é tudo verdade. O quê? Tudo verdade? A Vivi Santos e o Fernando Pessoa foram lá pra Buritama tirar a prova. Vamos ver! As crendices populares ainda estão enraizadas em muitas famílias. Quem nunca desvirou um chinelo com medo da mãe morrer ou deixou de passar debaixo da escada pra não dar azar? Olha, eu não tenho problema em fazer isso. Mas e você? Tem superstição? Só uma perguntinha, por favor. Vamos andando junto aqui, ó. Pode passar, pode passar. Não quer passar? Por quê? Ah, dá azar. Eu acho que dá muito azar. Desde criança eu aprendi assim. E nunca passa? Não, eu não gosto. Já conheceu alguém que deu azar porque passou debaixo da escada? Já ouvi falar bastante vezes, né? Mas nunca conheceu ninguém. Não, mas eu não gosto de passar, não. Você acha que isso é verdade mesmo? Eu acredito. Nós estamos em uma casa onde os moradores levam essa história de superstição muito a sério. É a família Santos. Vamos entrar? Oi, tudo bem? Tudo bem. E olha, gente, pra não fazer feio e também pra não dar azar na matéria, eu vou entrar com o pé direito. Dá licença. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. E olha, eu fiquei sabendo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, peraí. Ah, tá. Não tem nenhuma vassoura atrás da porta, porque diz que isso é pra espantar a visita. Então eu sou bem-vinda aqui, né? Com certeza. Você é muito bem-vinda. Essa história é verdadeira mesmo? É verdadeira. Quando a gente não quer receber uma visita ou demora muito tempo pra ficar em casa, a gente coloca a vassoura atrás da porta pra ir embora. Espanta logo de uma vez. Espanta logo de uma vez. É rapidinho. Sentou, acontece agora. Ai, tô indo embora. É incrível. Como se fosse um milagre mesmo. E a família toda é supersticiosa? A família toda. Vem da minha avó, aí da minha avó passou pra minha mãe, minha mãe passou pra mim e hoje eu passo pro meu filho. Conversamos com os mais supersticiosos da casa. Edilza, o filho dela, João Carlos, e a mãe dela, Dona Divina. É uma coisa que eu levo muito a sério na superdição e a mãe sempre fica falando isso pra mim. Não faz isso, filho. Nunca beba manga com leite, não passa debaixo da escada. E você segue tudo isso? Sim. Se não, pode acontecer alguma coisa? E acontece. Já aconteceu? Já aconteceu. Já aconteceu. O que que aconteceu de grave, assim? Ah, e às vezes uma discussãozinha, um desentendimento, perde dinheiro, né? Aí tem que fazer aquela outra superstição, né? De dar três pulinhos pra achar o dinheiro, né? Ah, é? É outra também. Deu três pulinhos? Deu três pulinhos, você já encontra o dinheiro. É coisa rápida. E eu percebi que tem um espelho aqui na casa. Me conta, se esse espelho quebrar... Nossa, o espelho quebrar também, filha, não pode rubar no chão e quebrar, porque se deixar quebrar, nossa, é azar dentro de casa, né? De jeito, né? De jeito, de maneira nenhuma. Muito cuidado com o espelho. Muito cuidado com o espelho. Em casa também, eu sou assim, quando vai fazer mudança, eu falo, cuidado com o espelho pra não quebrar, gente. Aí o povo fica olhando assim em mim, né? E fala, nossa, como é que ela é cuidadosa, né? Aí o chinelo tá de brusco, meu marido também, eu corro e desviro, porque não dá certo, vai... é perigoso ele ir embora de casa, né? Toda hora que eu vou alguém brincar, né? Se eu vou no parque, ou em alguma coisa do tipo, ela fala, se tiver o chinelo virado, dá pra desdobar ele. Porque senão a mãe morre, né? E tem uma história de se cair garfo, se cair faca no chão? Tem. A história do garfo, se cair garfo, é um homem com fome. Se cair uma colher, é uma mulher com fome. Ontem mesmo aconteceu de um garfo cair no chão. Isso, isso. Então, a gente, todo mundo lá, né, reunido, e eu achei que tinha um sobrinho que a gente tinha chamado, eu sei que nem vinha mais. E aí eu, na mesa, assim, de repente o garfo caiu da minha mão, no par da mesa, aí eu falei assim, olha, vai vir mais um pra comer, hein? Aí não demorou muito, ele chegou. Chegou já com fome. Isso, ó, tia. Ai, vim almoçar, tô com fome. E acontece mesmo. Caiu, é alguém com fome. E faca. A faca caiu, é briga. Aí você tem que fazer o sinal da cruz com a faca no chão. Pra dar certo, pra não acontecer briga. E não acontece mesmo. É incrível. Tenho certeza que muita gente aí de casa se identificou. Principalmente os mais velhos. Que? Os mais velhos? Mentira. Os mais experientes. Aí sim o texto fica bonito. Tem também aquela história de gato preto, né? Tadinho dos gatos. Ah, se um gato preto passar... Olha aí. Se ele passar na sua frente, acabou o dia. Ah, sei lá se é isso. Mas vamos continuar assistindo? Roda aí, Miguel. Ainda bem, gente, que a Tita, que é o mascote aqui da casa, não é preta. Porque senão, eu acho que iam ter sérios problemas aqui na casa. Em sexta-feira 13, né? Minha mãe fala, não deixa o gato passar na sua frente, o gato preto, que dá azar, alguma coisa do tipo. E já aconteceu de você não ligar pra alguma coisa e acabar dando azar? Aconteceu já uma vez. E é verdade que não pode deixar gavetas abertas? Isso, gavetas abertas também, entra bicho e só puxa coisa ruim pra dentro de casa, né? Minha mãe falava, né? Então não podia deixar. Não, não podia deixar. Isso era raro. Ela falava direto pra nós. E realmente acontecem as coisas? Acontece, sempre acontece. Se eu ver um chinelo virado em qualquer lugar, pode ser na minha residência, outra residência, ou num evento, eu vou lá e desviro o chinelo. Porque a mãe morre. A gente fica com medo. Aí já vai lá e desvira. É bem automático. Tem também, quando passa carros, placas, número 7. Tem que ser consecutivo. Ou dois 7s na placa, ou três. Aí eu já procuro o número 3, que é pra reverter aquele azar do número 7. Há essa história de coçar a mão direita. É, a mão direita é dinheiro, né? Minha mãe dizia. E a mão esquerda é cobrança. Se a mão direita tá coçando, você coça. Porque o dinheiro vem vindo. Mas a esquerda, não. Procura, fingir que não tá acontecendo nada. E me fala, a mão direita da senhora já coçou? Já. E veio dinheiro? Vem, vem. Felizmente, vem. Vem, mas depois eu tive que passar também, né? Pra frente. Mas que vem, vem. Até meu marido um dia ganhou no bolão, né? Um dia a minha mão coçou, meu olho direito assim, tremeu. Aí eu falei, nossa, né? Aí de repente ele foi e falou, ó, e veio. Eu ganhei 5 mil no bolão. Quando eu era mocinha também, meu pai não deixava a gente sair na corezma, passar batom. Meu pai não deixava a gente passar esmalte. E era o... Ah, ele falava que era lobisomem, né? Que era perigoso. Isso, que ia pegar a gente, não deixava a gente sair. Mas era só em época de corezma. Comer carne, ele sempre restringiu, né? E se alguém quer um conselho amigo, a recomendação dessa turma é pra manter as tradições. Existe, né? Pra acreditar, porque existe. Não é só a coisa da agora, não o que vem, que muitas coisas da agora, às vezes, nem é realidade. A realidade é do tempo mais antigo mesmo, que vem. Isso começou lá na geração da sua avó e você pretende continuar levando isso adiante? Pretendo, pretendo. É mais do que uma superstição. É como se fosse uma tradição da família, né? O pessoal acredita e a mente é tudo. O que você acredita acontece. A superstição é isso daí, né? Então tem que evitar o massa. Evitar o massa. Trazer bastante sorte pra gente, né? Tá muito difícil as coisas, então é melhor a gente evitar. Desvira o chinelo. Desvira o chinelo aí. Ó, vou falar a verdade. Eu não acredito nessas coisas, mas aqui entre nós é bom evitar, né? É, vai que funciona.